A Polícia Federal de Rondônia, por meio do setor de capturas da Direx e com apoio do Ministério Público, prendeu neste domingo, na cidade de Brasília, o professor Moisés José Ribeiro de Oliveira, ex-diretor financeiro da Assembleia Legislativa de Rondônia, que é irmão do também foragido José Carlos de Oliveira, Carlão de Oliveira, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, que foi condenado a 16 anos de prisão, um mês e 20 dias de reclusão. O mesmo era considerado foragido da justiça e possuía contra si seis mandados de prisão em aberto, cujas condenações proferidas pela Justiça Estadual de Rondônia chegam a 26 anos de prisão. Foi investigado na Operação Dominó, deflagrada pela Polícia Federal no dia 4 de 8 de 2016 e que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por desviar recursos e fraudar procedimentos licitatórios de órgãos públicos estaduais, dentre eles, a Assembleia Legislativa, onde Moisés era um dos cabeças da organização criminosa. Após a prisão, o condenado foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde aguarda definição da Justiça Estadual de Rondônia para o translado à unidade prisional, onde deverá cumprir sua pena em regime inicialmente fechado.